Bom, João, acho que a discussão é boa, a gente está aprendendo com o estudo de que quando a gente tem o aumento demográfico, olha a nova regra, a nova maneira de pensar, quando a gente tem um aumento demográfico, a gente tem um problema de produção, o problema de produção leva a gente para a massificação e a massificação tende a centralizar a mídia, eu preciso tirar das pessoas diversidade, então é uma relação entre diversidade objetiva e subjetiva, eu consigo resolver a diversidade objetiva, mas eu tenho que tirar a diversidade subjetiva das pessoas, então foi o que aconteceu no século passado, essa tendência do século passado favorece os movimentos centralizadores, nazismo, comunismo, o próprio centralismo, a própria centralização do sistema de livre mercado, então tudo isso vai na direção da centralização e esses grupos são favorecidos porque você tem uma mídia concentrada, você de alguma forma domina a mídia concentrada e você a partir daí cria um aumento da centralização, então esses grupos eles ganham na sociedade, não pelo que eles dizem, pela qualidade do que eles dizem, mas pela quantidade do que eles dizem na repetição do que eles dizem nas mídias concentradas e aí os marxistas que são profissionais de marketing, eles pegaram a ideia do Gramsci e vão repetindo aquele discurso o tempo todo, eles vão ocupando os espaços e eles vão trabalhando naquela direção e eles vão conseguindo, digamos assim, sucesso no sentido de domínio da cultura da sociedade. Quando a gente tem uma revolução de mídia em que você coloca as narrativas para fora, em que você coloca as narrativas ao sol e que você coloca não só a narrativa, mas as práticas ao sol, você destampa, você acende a luz na casa em que está tudo escuro e aí você vai descobrir a suruba que existe em vários lugares. Então as narrativas numa revolução midiática em que você tem a descentralização das mídias e por conta disso a descentralização de poder, ela é uma narrativa que tem que sustentar pela qualidade da narrativa e não pela quantidade da repetição e aí eles perdem espaço. porque eles não têm o que apresentar em termos de resultado e não têm o que apresentar em termos de lógica. É aquela história do Lula, o Lula está preso, mas ele está preso, mas ele não deveria estar preso. Tá, mas quais são as contraprovas? Ah, não, não tem contraprova, ele está sendo incriminado, tá, mas tem ali uma lista de problemas. Então, qual é a narrativa? Qual é a narrativa em relação à Venezuela? Qual é a narrativa em relação a qualquer coisa? Não tem. Então é uma narrativa de baixa qualidade, é uma narrativa que não consegue ganhar as pessoas pelo convencimento numa mídia aberta, porque existem dados que refutam, existem contradições, existem coisas que não estão batendo e a partir daí eles começam a perder. Bom, então isso é uma coisa. Agora, como desdobramento, aí você vai ter, assim, alguns nichos. Você vai ter os nostálgicos, que eu acho que é o que acontece na União Soviética, né, até hoje. Aquele pessoal que fica lá, que vai, se reúne, aqueles velhos, aquele pessoal que vai tomar cerveja e ficar reclamando que o mundo e tal, uma espécie de... os melancólicos que vão ficar por aí reclamando de tudo e tal, mas não vão ter atuação nenhuma, não tem mais espaço nenhum, né. E você vai ter um outro problema, que eu acho que é mais sério, que é o problema da possibilidade de terrorismo, né. Grupos que não conseguirão, através da narrativa, ganhar as pessoas, mas estão convencidos de que eles têm a verdade. Então aí você junta vontade de querer mudar, incapacidade de mudar, e um discurso radical, então você tem uma possibilidade do surgimento de grupos terroristas, né. Então essa é uma possibilidade plausível, digamos assim. Então vai ficar aí os... vai ficar os melancólicos e a possibilidade de ter aí alguns grupos terroristas e um outro pedaço de pessoas que, digamos, conseguirão fazer determinado tipo de ajuste e vão ocupar um espaço mínimo para ficar ali representando aquele grupo, né, com esse discurso meio dúbio, que fica ali atendendo os melancólicos, naquela melancolia, mas vai cada vez diminuindo mais. Essa é a minha opinião. Eles não têm narrativa, eles não têm discurso que possa se sustentar num ambiente tão aberto, né, como a gente tem hoje. E aí vai ter que se ter aí um processo de autocrítica e talvez algumas pessoas consigam fazer isso. É por aí, o que você me diz?